Chá de bebê de urso marinheiro é um tema muito lindinho que com certeza vai fazer este momento tão mágico na vida da mamãe se tornar ainda mais especial. Já se inscreve no nosso canal e vem comigo! Chá de bebê! Gente, a cor azul e vermelha faz com que tudo fique muito elegante. Temos aqui o bolo de fraldas, a mamãe grávida à espera do pequeno, que com certeza trará muitas alegrias. Timão, mesa, enfim, todos os acessórios para que este momento seja mágico e inesquecível. Vou mostrar aqui a decoração como um todo para vocês, lembrando que os nossos kits são sempre completos. Fale para mim de qual cidade você está nos assistindo, para que eu fique sabendo se na sua cidade os kits Pegmont também se tornaram sucesso. Se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e valeu!